Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, peço perdão a vocês por não ter postado bastante vídeo esses dias é que eu estou aqui me preparando gente, para fazer o meu telhado consegui comprar aqui as telhas gente, uma telha muito legal telha muito boa, forte, esperei um tempo aí para comprar uma telha legal gente, e eu vou fazer aqui o meu telhado, quando eu tiver com o meu telhado concluído a gente retorna aí as receitas, aqui o espaço está cheio de material não tem como fazer receita, tá bom, tem muito pó, entendeu, tem muita poeira, tenho que limpar tudo beleza, e tem muita areia guardada aqui, onde vai ser a pia, tem muita coisa, o banco também está guardado muita coisinha, tá bom, mas gente, aqui para fazer esse telhado gente, eu vou chamar aqui um colega aqui, uma pessoa, uma pessoa que trabalha com telhado, e ele vai fazer esse telhado para mim, tá bom olá meus amigos, olha só, olha só eu aqui, dando aqui uma dica para vocês o Rob do Zé pediu aqui, para mim vir aqui, que eu vou explicar para vocês no canal Zé Maria Lima aonde, o que eu vou fazer aqui nesse telhado, entendeu, vou dar aqui todas as explicações vou mostrar as dicas, como fazer o telhado, aqui eu já tenho um vídeo aqui mostrando, como eu fiz essa coluna, essa coluna aqui, a gente fez só com a coluna, depois revestiu só com com gota de cimento, entendeu, aqui não teve reboco, teve aqui um travamento, aqui eu vou mostrar como pôs caibro, certo aqui vai ser um telhado legal, no canal Rob do Zé não vai ter essas dicas de telhado, entendeu, eu estou falando aqui a dica do telhado, vai estar tudo no canal Zé Maria Lima, o Rob do Zé me convocou aqui para fazer esse serviço e estaremos aqui à disposição, também se você ver esse vídeo no canal aqui Rob do Zé dá um pulinho no canal José Maria Lima, que vai estar lá, muitas dicas legais, tá bom o sol já está chegando, está brilhando, isso aí vai ajudar a gente na nossa conclusão com um bom trabalho, ok, então cuidado com o sol, não pode pegar o sol muito pequeno, passe um protetor solar se o sol for muito intenso, para não danificar a sua pele, tá bom, então vamos aí chamar de novo aí o Rob do Zé para ele falar para você qual que é o processo, qual que é os projetos dele para o futuro do canal Rob do Zé o canal Zé Maria Lima fica por aqui, aguardo você lá no canal para ver essas dicas, tá bom pois então meus amigos, nosso projeto aqui no canal Rob do Zé é trazer receitas nordestinas receita onde eu fui criado, muito boa, tem uns tios lá no Ceará, ali em Jaguari, por ali que entende um pouco lá a minha tia Carmelita, ela faz uns bolinhos de milho caseiro, esses bolos eu acho que não vai fermento eles ficam bem firmes os bolinhos, entendeu, você pega o milho não muito seco você cozinhe o milho primeiro, você mexe, moe ele bonitinho, acho que é assim, não me lembro bem mais está com muito tempo, está com mais de 30 anos que eu comi esses bolinhos dela lá e ela faz um cozimento, uma calda com rapadura desse bolinho e põe no forno a lenha para assar nesse tempo, era assim que fazia, ok? então eu vou atrás desses recursos, vou fazer algumas receitas de paçoca de gilinho, essas coisas assim, legal e gente, toda a responsabilidade das dicas desse telhado aqui vai ser agora com o Zé Maria Lima, né então eu passo essa responsabilidade dessas dicas para o Zé Maria Lima, tá bom então ele que vai cuidar disso, ele vai estar lá no canal dele lá, no Zé Maria Lima então ele é o responsável de passar dicas para vocês, vocês que não conhecem o canal Zé Maria Lima aproveita, dá um pulinho lá, te garanto que vocês vão achar vídeos muito bons ele postou um vídeo agora de escada, onde o título é escada de lajota, uma hora de aula para quem quer aprender gente, é um vídeo espetacular, só não faz agora quem não quer mesmo o vídeo está voando, o vídeo é muito bom, tá bom então aguardo que vocês vão lá, deixe o seu like, compartilhe, ajude o Zé Maria Lima a prosseguir, viaje aí nessa caminhada, passando dicas para aqueles que querem aprender mesmo para aqueles que tem dificuldade, não sabem fazer serviço na construção civil um telhadinho aqui nesse aqui, gente, parece ser fácil mas se você for contratar um profissional para fazer esse tipo de telhado com essas telhas aqui, que eu vou fazer aqui vai dar, o que o Zé Maria Lima vai fazer dá mais de R$ 1.500,00, tá bom então você vai lá, compra as telhas com esse dinheiro e faz o seu telhadinho, tá bom então o Zé Maria Lima está aí passando essas dicas e o Rob do Zé, eu fico encarregado de passar receitas culinárias e também receita de como plantar uma horta vocês conhecem aí, Rob do Zé, eu tenho alface em carrinho de mão eu tenho adubo orgânico, tem um monte de coisinha o rapaz vai dar uma passadinha ali, a obra está um pouco olha aí, a minha horta está um pouco aí em reforma, gente a gente está cuidando, vai restaurar algumas coisas entendeu? a gente não está cuidando disso agora porque estamos em processo aqui de construção do telhado é só o Zé Maria Lima é só o Zé Maria Lima concluir aqui o serviço dele com o telhadinho bonitinho a gente vai retornar aí com os vídeos bombando, bom? então te aguardo aí espero um pouco aí, um pouco de paciência para a gente concluir o nosso serviço aqui que vai sair vídeos legais para vocês tá bom? espero o seu like um forte abraço e até o próximo vídeo vamos aí com o Zé Maria Lima também lá e vamos aí com o Robo do Zé por aqui na nossa cozinha fui, tchau, tchau